Vocês provocam os deuses e agem como se não houvesse consequências. Para salvar o mundo da fúria de Zeus. Perseu, nascido de um deus, mas criado como homem. Esse filho não tem amor por mim. Vai liderar um grupo de guerreiros pelas profundezas da terra. Não vou me tornar um deles. Uma perigosa jornada, combatendo demônios e monstros cruéis. Nós estamos todos com medo. Só assim, ele poderá encontrar seu verdadeiro destino. Quando seria esse o dia? A guerra entre deuses e homens vai começar. A escolha é minha. Liberte o craque! Liam Neeson, Ralph Fives, Sam Worthington, Fúria de Titãs. Tela de sucessos, nesta sexta, 15 para as 11 da noite, no SBT.